Fala galera, aqui é o Ash10 e é o seguinte, hoje vou apresentar para vocês uma paisagem pouco conhecida aqui no município de Orgino Avelino Bora? Vamos embora, vamos passar aqui pelo rio Vamos um pouquinho de off-road com ela E assim gente, por lá, lá nessa paisagem, vai dar para ver a Praia de Malemba, que é onde que eu quero levar vocês para conhecer Beleza? Ah, pela primeira vez me esqueci de dizer Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada né, para quem estiver me assistindo Beleza? Desculpa aí se eu não dei esse, não desejei isso daí do início Mas, está feita aí a lembrança E aí E aí E aí E aí E aí Ó Esse mirante que eu vou levar é um mirante natural Vou fechar aqui um pouco a viseira Ele é conhecido Com o Pau do Orubu E se eu não me engano o pessoal daqui de Orgino mesmo chama de antigo cruzeiro, parece Isso aí eu não estou afirmando não, tá gente? Eu conheço como Pau do Orubu Porque como é a área alta E Eu acredito que antigamente tinha Orubu E aves de rapina voando por lá E Lá tem coqueiro, árvores por perto Eu acho que quando eles pousavam por lá o pessoal começou a apelidar, entendeu? Vamos estar trabalhando só com as rotas alternativas Se não me engano tem uma entrada aqui Aqui, ó Passei direto Poxa Vou voltar Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Eita, por aqui não Peguei o caminho errado Era lá na frente Acontece Às vezes a gente erra Normal Vamos lá Dali não Um pouco à frente Também não é aqui Um pouquinho mais lento Pra não passar dessa entrada Meu final de curso É aqui Estão fazendo essa daqui Aqui, aqui Pronto Se for por ali, gente Vai pra Jorginho Aqui também vai Só que aqui nós vamos pegar O trechinho mais off-road E assim, gente Como eu falei no vídeo anterior Não sou muito acostumado Com essas modas de trilha Mas tô começando a me acostumar aos poucos E assim, gente para chegar ali no pé do morro perto da entrada eu falo com vocês explica o caminho A CIDADE NO BRASIL É o seguinte gente A entrada é aqui Chega ali na frente Ali em cima que eu explico A ideia é ter que subir aqui Tem que subir aqui É uma ladeira um pouco íngreme Não vai dar pra subir de carro Quem chegar de carro vai ter que deixar ali embaixo Beleza Sobe aqui Moto como dá pra subir Dá Mas eu aconselho não subir de garupa Sobe sem ser de garupa Beleza Deixa eu parar aqui Já eu continuo Já eu continuo a subir É o seguinte Qual é o caminho Quem vem de São José Entrou lá na entrada pra Jorginho Aí vai passar por Cidade como Golandico Raiz Carnauba Sim Golandico Raiz Genipapero Carnauba Vem direto da Jorginho Tem essa rotatória aqui Aqui é uma das subidas de Jorginho No caso você para ali Está só no carro ali Quem vem de carro sobe a pé Quem vem de moto sobe de moto Quem vem de sentido de Goianinha Pega a entrada lá de Areis Aí vai passar por A cidade de Areis Patané Aqui em Jorginho Se Completa a parte de baixo de Jorginho Segue como fosse presente A Carnauba Continuando Aí vai chegar nessa rotatória Vai passar primeiro pela barragem É um ponto turístico também muito bonito Muito legal lá Lá também tem bal Se não me engano Que atravessa a cidade da Malembar Que vai ser isso que eu quero estar Conhecendo agora domingo ou sábado E é isso E aí estacionar ali Quem for vinha de carro E quem vinha de moto Dá para subir Garupar Com garupa eu acho que não Mas Sem garupa é possível De engrenado não dá né Para ligar Dois mil anos depois Aí fazendo feiura no vídeo Pronto Acontece Não pode fazer feio né Motinho Não No vídeo É assim mesmo Tem moto que eu não ligar de primeira Acontece Bora subindo É um trechinho bem off road Para essa moto aqui é de boa Qualquer outra moto também sobe Só subir mais devagar E aqui galera É a vista Do famoso A região do Pau do Urubu Ou Cruzeiro Que Cruzeiro por quê? Porque antigamente ali tinha um cruzeiro Tá gente Tinha um cruzeiro Tá Caiu já Tá abandonado Sei lá E aqui É Região do Pau do Urubu Entendeu? Ali é Malembar Pertence ao município de Sanador Josnavelina Aquela praia Onde tem aquelas dunas Pra lá que eu quero ir Aqui é Tibau do Sul Ali é a cidade em si De Tibau né Deixa eu ver mais o que Aqui embaixo Tá a barragem Se não me engano Fica por aqui assim Por aqui assim A barragem Tem até gente ali Dá pra ver até os barcos Ali Tem os barcos E balsa Ok Daqui Aqui dá pra ver muita coisa Pra lá Aqui seguindo direto aqui Não vai dar pra ver pela câmera Mas a cidade de São José Ali tá Campo de Santana Que pertence à Nisa Floresta Pra aqui Por aqui tem a cidade do Otizeiro Aqui em cima É Georgina Aqui em cima Parte de cima E Aqui tá a Guerreira né E a missão dela Como eu falei É levar a gente Pra ali Pro outro lado Conhecer a praia de Malembar Essa é a missão Dessa garota Não sei Quando eu vou Espero que eu consiga Ir ou nesse sábado Ou nesse domingo E Estudei brevemente A rota E o que eu sei Ainda vou ter que Ver aqui com relação A balsa Informar direitinho A rota seria Mais ou menos O seguinte Atravesso ali Que tem a balsa E chego ali Onde que tá ali De onde tá Aqueles coqueiros Aqui Aí aqui Sigo aqui Pela beira Ali tem uma estrada Que vai me dar acesso Ao pé das dunas lá Tem estrada Tem caminho Que a galera de bug Carro 4x4 vai E por ali Eu consigo acessar as dunas Pra ali tem a boca da barra Onde tem uma travessia E pra cá Tem o caminho Tem uma rota Aparece aqui na beira Essa é a vista Entendeu Essa aqui é a vista A famosa região Do Pau do Urubu É aqui É uma região É um local legal Pra ali Tem uma croa Onde a galera Vai de balsa Atraca lá Croa Pra quem não sabe Aqueles bolsões de areia No meio da lagoa Onde que a galera Bota lá Tem guarda-sol Um bocado de coisa Porque hoje é dia de semana Mas fosse final de semana Vocês iam ver bem direitinho Até o movimento Ia tá maior aqui Quando a de barco Transitando aqui Era maior Ia ter bastante gente lá Que o pessoal As balsa Atraca lá E a galera fica lá Bebendo Entendeu Se divertindo No meio da lagoa É muito bonito lá Já fui Já fui lá E é bem legal Ah lá Dá pra ver a praia já Ali é já a praia de Malemba Acho que ali já é a de Tibau Aqui que é a de Malemba Dá pra ver o oceano já Por aqui Na altura que a gente tá Quem quiser conhecer Aqui é uma região bonita Que é legal de acan De De Fazer pigni Vim passar o dia É uma vista bem Bem show Bem top Viu Bem top Ah uma colocação aqui Pra galera que acha Caso passe pela cabeça de alguém Que eu abandonei a A Facto Não gente Nem um pouco Pelo contrário A Facto é a moto Do principal Que é a moto de viagem Essa daqui Vai ser pra essas situações Específicas Um ambiente como aquele de Duna Eu não vou botar a Facto lá Né gente Até porque não tem Nenhuma rodovia ali Aqui eu vou botar Ela vai ser Pra esses ambientes Que aqui tem muito ambiente natural Que não dá pra eu chegar Com a Facto Só vai com ela Ok Mas a Facto Ela vai ser Ela é a moto Pra eu transitar Entre média E longas distâncias Essa daqui É curto É distâncias curtas Aqui ao redor Onde que eu moro Que é bastante rico Em belezas naturais E que Belezas naturais Essa que só posso alcançar Com Essa garota Ok Essa é Ela é preparada Unicamente Com essa função Beleza Então já já Eu volto gente Eu volto aqui Já já descendo com ela Ali pra poder Completar o percurso Não sei se eu volto Pela pista Ou volto Pelo caminho Que eu fiz De areia Vou decidir Mais pra frente Aí Mais pra frente Vocês vão saber Beleza Show Fala galera Voltei Voltei galera Aí Ainda tô lá Tô aqui né Ainda tô aqui no No alto Aqui nesse mirante Natural E vamos só até ali Na moto Viu? Olha o negócio de primeiro Aquela vez Feiura Acontece Vamos só até aqui na frente Já 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 A gente desce Eu só cheguei Só vim até aqui atrás Galera Nunca cheguei Vim aqui na frente não Vamos lá Vamos só até aqui Ver até onde acaba Essa trilhazinha A vista daqui De Malimbá Aqui é até melhor É mais bonita A vista daqui É Aqui acaba Aqui é a vista Cara Show né Muito bonito Aqui dá pra ver Até melhor A barragem Ó gente A região da barragem Lindo demais né Eu ainda vou pra ali Com essa guerreira E vocês vão acompanhar No canal Vão ver essa aventura Uma curiosidade Sobre essa aventura É o seguinte Eu nunca fui pra ali Tipo assim Pra mim Além de quem Assiste no vídeo Também pra mim Vai ser novidade Todo aquele percurso ali Pra mim Vai ser uma novidade Então realmente Vai ser uma aventura Qual é a ideia Atravessar Seguir Sentir da boca da barra Tentar fazer uma filmagem Lá Não garanto Que eu vá pra boca da barra Mas de qualquer jeito Vou acessar A orla da praia E vou pela Pela areia Até a cidade Barreta De lá né Próximo De lá Até certo ponto Vou Vou De lá eu sigo Pela rota do Cururu É uma das ideias Também que eu andei por lá Vamos ver se vai dar certo Tem uns pontos Alagadiço Não sei se eu vou conseguir passar Espero que sim Se conseguir Show E De lá do Cururu A ideia É Sair Seguir uma rota antiga Que tinha Que o Cururu É uma antiga cidade Que como Tem um vídeo que eu falei Só que o Aldi não pegou legal não Campo de Santana Ficava no Cururu E E aí o Cururu Era uma cidade Que era até Desenvolvida Só que houve uma enchente E a galera migrou Para as cidades De Campo de Santana Subiram E Essa cidade ficou Tem a ruína dela Porém ainda tem passagem Pontos de passagem por lá Hoje em dia Logicamente não está cheia Tá gente Já secou E Essa enchente Foi uma enchente Que ela agotou Toda essa baixa aqui Aqui tinha uma barragem Que obstruiu essa passagem E quando essa barragem quebrou Que aí foi quando Diminuiu a água E Resolveu o problema da cidade Só que o pessoal Já tinha migrado mesmo E Aí eu vou passar Por essa cidade Abandonada Cidade do Cururu De lá eu atravesso O rio de Doca Subo Pego umas trilhas Que passam por uma cidade Cidade lá do Otizeiro Pego por trás Enfim Vocês vão acompanhar Porque Eu prefiro Não dizer direitinho O que eu vou fazer Porque Foi igual como Eu fui pra Serra Eu imaginei que eu ia Pra cidade Paraibana Mas eu vi imprevistos E infelizmente Eu não fui Então Na hora As coisas vão acontecendo E a gente Vamos tentando Buscar o melhor caminho A melhor proposta Pra aquele momento Beleza Eu vou aqui embaixo Porque eu vou procurar Saber a questão da balsa Mas galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Eu ia fazer a volta Pra Carnauba Mas Não ia agregar Muita coisa Ao canal Era mais aqui mesmo Que eu queria Demonstrar Essa visão Fantástica Pra vocês Quem quiser conhecer Vai aí Já tem uma noção De como chegar aqui Não paga pra entrar Gente Isso daqui é aberto mesmo Quem quiser subir Vim fotografar Vim fotografar aqui Filmar Fica à vontade Dá pra vir de moto Moto pequeno Moto grande Se você tiver Saber subir garupado Beleza Se não soubesse subir garupado Sobe sem garupa Que sobe do mesmo jeito Nada como uma primeira Uma segunda Não resolva E é isso aí Eu agradeço Pra quem Quem assistiu O vídeo Quem anda me acompanhando Agradeço de coração Peço que deixem um like Comentem Que é importante comentar Porque pelo menos Eu tenho uma noção Pra me nortear direitinho Do que De como eu posso Estar prosseguindo No canal E Ativem o sininho E é isso aí galera Agradeço de coração E mais uma vez Deixo destacado Não abandonei a Facto De maneira alguma São motos com propostas Diferentes Locais diferentes Que eu vou estar A ideia é a gente Falar um pouco de moto Vim tentar Conhecer novos lugares E Como eu já tinha falado De outros momentos Não só como Como A Facto Que é a moto que eu uso Usei na maioria Da parte do vídeo Na maioria dos vídeos Tem também a de trilha Para esse ambiente Também tem uma terceira moto Que é a moto que eu uso Para trabalho Que é a minha Cinquentinha Que é uma Xinerai XY50 Se eu não me engano Que KY É um negocinho É um negócio assim Ela 50 cilindrada E é isso aí galera Obrigado aí Valeu E fui Vou descer ali embaixo Pra poder ver o lance Da balsa Pra Essa aventura Valeu galera Fui